Hopper, 1, 2, 1, MIMA! Vai conectar, e na batalha parceiro, eu cheguei, foi pra ganhar Cê sabe meu parceiro, aqui na improvidação vou twittar Hoje ganhei do hit na museu, cê sabe meu parceiro E aqui cê pode crer, no freestyle pesado aqui pra desenvolver Cê falou de tabete, tô pronto pro abate Então na batalha cê já perde, é de chocolate Não é de chocolate, na moral, hoje o RT dá uma pena no Twitter principal Mas é só pra retwittar, eu faço o jogo virar, altera o placar Não, altera o placar, cê sabe meu parceiro, e agora pra pesar Você dá uma peia no Twitter principal, pode crer E eu aqui dou uma peia em você Em você, no R.A.B, mas tem que desenvolver Tu tem que ficar mais calmo, ouvir e atender Não é só falar de Twitter e falar de RT Primeiro tem que prestar atenção no R.A.B Prestei atenção no R.A.B Por isso que agora que eu tô pronto é pra responder Cê fala de Twitter, você que tá falando Por isso meu parceiro, o universo não é insano É, eu tô falando porque é estratégia Você ainda não entendeu isso, isso causa só tragédia Porque o rei segue tranquilo Nesse caminho meu Twitter é mais acessado do que o do netinho Barulho pra botar Demorou Quem acha que Pablete é a minha direita Foi superior, barulho e vou pra cima O que vocês mais rei de sete paisão O balete volta e o mundo solta o beat O mano falou geral com a mão pra cima Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R.A.B. 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 Eu tô como eu amo essa cultura Grita R.A.B. 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 Mentira não é Mentira não é Mentira não é Tх Três, dois, um RIMA! Uou Uuu 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 Você deveria prestar atenção e ver se aprendi também Eu sou um bateiro e aqui sem B.O. Mas se inspirasse em alguém que talvez fosse melhor Você sabe meu bateiro, eu devia me inspirar Pra ver se eu volto depois melhor pra te matar Mas eu fiz melhor, me distanciei do fim Inspirei na minha família e eles se inspiraram em mim Mas tranquilo porque é só com uma inspiração Que eu controlo essa rima na minha respiração Na sua respiração, mas você não controlou a sua improvisação Inspiraram em você, não vou além Você sabe, mas será que eles são um rebote também? Ah, eles podem até ser ruins, no fim Mas o importante é não desistir, um dia você vai evoluir Porque eu já te falei, tu não aprendeu com o Zen Na primeira vez que eu vim aqui, eu era ruim também Barulho! Barulho pra batalha! Temporou, só que prestar atenção na batalha E acho que hate foi superior à minha esquerda Barulho, mão pra cima! Infelizmente que essa aqui foi pablete, barulho, mão pra cima! Barulho! Barulho! Muito barulho pro moleque! Barulho! 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 Barulho!